Nesse vídeo eu vou liberar para você um conteúdo que é exclusivo do aplicativo do Aprovação Ágil com o plano completo para você garantir a sua aprovação nos grandes concursos de bancos do Brasil, mesmo que você seja um total iniciante. Então, acompanhe esse vídeo, já deixa sua curtida e faça sua inscrição aqui no canal e aproveite porque ele vai ficar disponível aqui por pouco tempo, depois ele vai ficar só lá no aplicativo do Aprovação Ágil. Tenho certeza que você vai gostar. Primeiro, gente, nós temos esses cinco grandes concursos de bancos no Brasil. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil são concursos nacionais gigantescos, normalmente com milhares de vagas. E também temos aqui o BNB, que é o Banco do Nordeste, o BRB, que é um banco ali muito focado na área do Distrito Federal, certo? E o Banrisul, que é um grande banco aqui da região sul. E o concurso mais próximo nesse momento é o concurso da Caixa Econômica Federal, que está confirmadíssimo. O presidente já confirmou esse concurso no máximo até o começo de 2024. Provavelmente teremos edital aqui em 2023. E ainda também temos o BNB muito próximo também, previsto para o final de 2023. E a magia de você focar aqui nessa área é que todas as provas são muito parecidas, tá bom? Você está pronto para um, está pronto para todos. Eu recomendo que você comece com o concurso da Caixa, porque é mais fácil de tomar a decisão, vale para o Brasil inteiro, tá bom? E o Banco do Brasil teve um concurso recente, mas terá um novo concurso, provavelmente a partir de julho de 2025. Os concursos são constantes, gente. São frequentes, tá bom? Então, BRB 2025 e Banrisul 2026. Então, você consegue aqui aproveitar essas grandes oportunidades com a mesma base. E claro, a previsão mais próxima aqui é da Caixa Econômica Federal. Então, vamos focar nesse concurso. Inclusive, já temos aqui o módulo completinho do concurso da Caixa. Por enquanto, aqui ele está na área dos concursos nacionais. E em breve, nós teremos também todos esses outros cursos aqui para bancos. E teremos uma área específica lá no aplicativo da aprovação ágil só para concursos de bancos. Por enquanto, ele está disponível aqui nessa parte dos concursos de nível médio, tá bom? Os grandes concursos nacionais. E qual que é a expectativa de nomeações, gente? Pensando aqui na Caixa Econômica Federal. Se você pesquisar, no último concurso lá de 2014, nós tivemos 11.672 convocados. Isso aqui é um absurdo, cara. É um mar de gente, né? Pensa nisso. Só que é claro que você tem que entender o contexto. Aqui teve uma decisão judicial que favoreceu esse número gigantesco de nomeações, tá bom? E até travou o concurso. Se você pensar, já era para ter tido um monte de concurso depois e não tivemos por causa disso, tá bom? Por causa dessa decisão judicial. Eles conseguiram uma brecha para fazer um concurso PCD, né? E esse concurso PCD, inclusive, será aqui o Grande Norte para o nosso planejamento, tá bom? E vamos ter agora um novo concurso. Esse embrólio judicial aqui já foi resolvido e teremos um novo concurso, provavelmente, com milhares de nomeações. E um paralelo muito legal que a gente pode fazer de um concurso recente que foi finalizado é o último concurso do Banco do Brasil. Se você pensar, tem um porte parecido aqui com o da Caixa, né? Eles chamaram mais de 4.479 pessoas. Aliás, exatamente 4.479 pessoas. Então, a tendência é que o concurso aqui da Caixa chame também milhares de pessoas. E isso daqui torna esse concurso, sinceramente, talvez o concurso mais fácil do Brasil para você que quer se especializar e garantir a sua aprovação, tá bom? E como recompensa, você vai ter aqui mais de 6 mil reais, tá bom? A remuneração da Caixa é de cerca de 6.030 reais iniciais. E tem muitos benefícios, se você olhar aqui, o salário mesmo, base, 3 mil reais e 6 horas diárias, tá bom? Você vai começar trabalhando aqui com 6 horas diárias porque você vai ser bancário, certo? Aí você tem auxílio refeição, auxílio alimentação, os valores estão aí, auxílio creche. E ainda tem outros benefícios que aumentam muito o que você vai ganhar. PLR, que normalmente é muito boa ali na área de bancos. E também, ó, tem plano de carreira, tem plano de saúde, FGTS, mais estabilidade. Eu coloquei entre aspas aqui a estabilidade, gente, porque não é aquela estabilidade normal ali da Constituição, sabe? Normalmente para os grandes concursos ali de administração direta e tal. Você tem uma segurança muito grande, mas não é essa estabilidade. Se você quiser ir de estabilidade mesmo aí, recomendo que você também estude depois até desse concurso aqui para concursos grandes da administração direta, principalmente, tá bom? Que aí você tem uma segurança maior. Mas, sinceramente, né, eu até coloquei aqui estabilidade, porque a segurança é muito grande, cara, quando você entrar aqui no concurso da Caixa. Muito grande. Em todos esses concursos, na verdade, porque você vai ser um empregado público e você sabe que é muito difícil alguém ser demitido, tá bom? A regra é a continuação do contrato aqui por um tempo que só Deus sabe quanto vai ser, beleza? E assim, gente, é um concurso simples de estudar, porque com 6 matérias você estuda tudo. Presta atenção nisso. Eu fiz um levantamento aqui, né, de todos esses grandes concursos, os últimos concursos, e você percebe que o padrão é o mesmo. O padrão é muito parecido. Inclusive, né, nós vamos seguir aqui o padrão da Caixa Econômica Federal desse último concurso PCD que eu falei para vocês, tá bom? Mas é tudo muito, muito parecido. E uma observação, né, tá vendo esses pontinhos vermelhos que eu coloquei ali? Por quê? Porque em alguns concursos aqui de bancos, nós temos a matéria que se chama Atendimento Bancário. Em outros concursos, tem ali a nomenclatura Vendas e Negociação. E se você olhar, é o mesmo conteúdo, tá bom? Tem a parte de Conhecimentos Bancários e Atendimento Bancário, tá? São matérias que você pode entender até como complementares, mas tem essas nomenclaturas e não tem problema, tá bom? O conteúdo que você vai estudar aqui vai servir para todos esses concursos. O que é que você vai estudar? Matérias básicas, gente, básicas para bancos. Primeiro, português, né, todos os concursos pedem português. Matemática Financeira e Probabilidade Estatística. Essas duas matérias, até o edital, às vezes, põem lá como específica, tá bom? Só que eu sempre coloco como básica porque ela tem uma relação muito clara aqui com a matemática, tá bom? A matemática pura. Inclusive, eu recomendo que você, como um primeiro passo aqui, se você não tem domínio da matemática pura, que você mergulhe no nosso conteúdo de matemática pura porque sem isso você não vai se desenvolver nessas matérias. Então, só por uma divisão aqui mais clara, eu deixei essas duas matérias aqui como matérias básicas, tá bom? Até pela forma que eu proponho que você estude para ter resultados acima da média. E informática também é uma matéria clássica de concurso que eu enquadro aqui como matéria básica. E agora, como que você vai estudar as matérias básicas? Primeiro, gente, você que tem o acesso ouro ou o acesso VIP, você tem acesso aos nossos cursos completos das matérias básicas de concurso. E quais os pontos que você vai estudar? Eu recomendo que você veja aqui, subindo um pouquinho o aplicativo, normalmente fica na parte inicial do aplicativo, você terá esse bloco com todas as matérias básicas. E o que você vai estudar? Na prática, língua portuguesa, redação, informática e matemática. Faltou a setinha ali em informática, mas tem a informática para você estudar também, tá bom? E aqui você vai ter o conteúdo completo em videoaulas, o conteúdo também dos materiais enxutos de língua portuguesa e redação. Então, você terá as aulas completas focadas no seu conteúdo, no conteúdo que você precisa estudar, o conteúdo teórico também. Inclusive, se você não tem a base, eu recomendo que você monte a base, está tudo tranquilo, você entra aqui e monte sua base para concursos, tá bom? E todos esses cursos aqui são voltados para concursos. E é isso que você tem que fazer. E um ponto extra, está vendo essa setinha, na verdade, uma setona vermelha que você está vendo aí? Ela mostra para você o nosso desafio do 0,80% de acertos em 7 dias. E é o primeiro passo que eu recomendo para você. Se você é iniciante em concurso, ou se você já é uma pessoa mais avançada e quer entender a metodologia que eu proponho, que vai te dar resultados muito mais rápidos, principalmente aqui olhando para a lei de Pareto, para o estudo por questões de engenharia reversa, eu recomendo que você faça o desafio de 0,80% hoje mesmo, que você comece agora. E especialmente aqui, nos dias 2 e 3, você vai aprender essa lógica aqui das matérias básicas, para você ter resultados muito acima da média, para você rapidamente bater 80%, certo? E claro, nas matérias básicas, você tem que entender que a banca domina totalmente o perfil da prova. Então, o banco aqui não quer nem saber o que eles vão cobrar ali no conteúdo de português, de matemática financeira também, sinceramente, eles não vão olhar, de probabilidade estatística, de informática, eles vão confiar totalmente na banca e a banca padrão dos concursos de bancos é a Fundação Sesgran Hill. Então, você vai mergulhar no estudo da Fundação Sesgran Hill e fica muito fácil estudar, porque se você olhar, faz sentido você estudar só por questões, do jeito que eu vou te ensinar lá no desafio de 0,80%. Por quê? Nós temos uma amostragem muito grande, gente, milhares de questões, então compensa demais você priorizar aquilo que a banca mais cobra. Quem vai passar no concurso? Quem acerta mais questões. Quem que acerta mais questões? Não é quem domina a teoria, concurso não é assim, é quem domina o padrão da prova. Então, olha aqui, português, Sesgran Hill, nível médio. Olha isso daqui, cara, 1.279 questões. Isso daqui só para nível médio da Sesgran Hill. Então, é o tipo de prova perfeita para você dominar. Se você fizer essas 1.279 questões com engenharia reversa, cara, você vai tirar uma nota altíssima, você provavelmente já está uma máquina de acertar questões e você vai entender aquilo que é mais recorrente na prova. Em todas as matérias aqui, a boa notícia aqui em banco, você consegue fazer isso em todas as matérias, na verdade. Informático, 709 questões. E, claro, você pode, nessas matérias, gente, ainda abrir para nível superior. Você vai perceber que não tem muita diferença no perfil da prova, tá bom? E você abre o leque de questões. Eu recomendo que você comece com esses filtros e depois, claro, vá ampliando os leques. Inclusive, nos cursos, nós liberamos os filtros perfeitos para você. Você clica e já abre aqui a lista completa dessas questões. E até matemática financeira e estatística, né? Eu juntei em um filtro só, você percebe aqui, ó, 337 questões só para nível médio. Ainda tem a possibilidade de você aumentar lá para nível superior. E pense comigo, cara, a banca não tem nem tanta criatividade para cobrar conteúdos fora disso. O que eles vão fazer? O mais simples, eles vão olhar ali o que eles já cobraram nessas matérias e vão replicar isso daqui, talvez com um estímulo diferente, com um enunciado diferente, sabe, com números diferentes, mas vai ser o mesmo conteúdo, pode confiar. Quem mergulhar nesse processo aqui vai fazer aqui rapidamente 80%, até mais, nesse concurso, que é uma nota que já provavelmente vai te garantir a aprovação para você trabalhar, que é o que importa, tá bom? Só ser aprovado não quer dizer nada. Você tem que ser aprovado lá em cima para garantir aqui a sua vida concursada. E o que você vai estudar nas matérias específicas? Conhecimentos bancários e atendimento bancário. Eu coloquei aqui, claro, esse asterisco para explicar para você de novo que em alguns editais ele vem ali, essa matéria de atendimento bancário, ela vem ali como uma matéria de vendas e negociação, é o mesmo conteúdo, tá bom? Nós temos muitas, muitas questões de conhecimentos bancários, também de vendas e negociação, de atendimento bancário, só que nos filtros eles se confundem um pouco no site de questões. Então não faz muito sentido você se preocupar com os filtros nessas matérias. Claro, eu coloquei aqui os filtros para você ter uma dimensão do número de questões de conhecimentos bancários. Conhecimentos bancários Sesgran Hill, que é o principal filtro que você tem que utilizar aqui, pensando na banca Sesgran Hill, 428 questões, lindo. Se você abrir o leque para todas as bancas, 3.205 questões, cara, você tem que focar aqui sim nessas questões, lindo. Só que você vai perceber que dentro desse filtro de conhecimentos bancários, nós normalmente temos o conteúdo também de vendas e negociação e de atendimento bancário, porque eles se confundem lá na hora de fazer os filtros e também uma coisa que acontece, às vezes tem alguns tópicos ali de atendimento bancário, de vendas e negociação, que eles acabam jogando em filtros como administração pública, como gestão pública, conteúdos que estão fora, administração geral que estão fora do conteúdo do seu edital. Então, para simplificar o estudo, o que você pode fazer para ter mais segurança nesse conteúdo? Trabalhar com as provas anteriores dos concursos. Não confie nos filtros aqui dentro dessas matérias. O que você tem que fazer? Pegue a última prova aqui, da Caixa Econômica, BB, BNB, BRB, Banrisul, e veja esses conteúdos aqui de conhecimentos bancários e técnicas em vendas, atendimento bancário, dentro da prova, que aí fica mais fácil, você não vai se perder. Isso daqui é muito simples, você para de usar os filtros e começa a trabalhar com as provas anteriores. E conhecimentos bancários e atendimento bancário, vendas e negociação, é isso que está na sua imagem. Se você tem aqui, mais ou menos a minha idade, uns 30 anos, você sabe o que é isso? É a fusão lá do Dragon Ball, lembra? Então, é um conhecimento que meio que se confunde, cara. Sério, e você vai perceber isso daqui estudando os materiais, até por isso que eles se confundem também lá nos sites de questões, misturando os conhecimentos. Deu para entender? Então, trabalhe principalmente com as provas anteriores, da forma que ela foi entregue lá para os candidatos, porque ali você não se perde. Se você confiar demais nos filtros, você pode se perder. E um ponto muito importante, gente, é que esse concurso aqui é o padrão dos concursos de bancos. Tem redação. Redação é aquela redação clássica, tá bom? Parecida com a redação do Enem. Esse daqui é o padrão. E quando nós temos redação, essa é a etapa mais importante do concurso. Às vezes é uma briga sangrenta para você subir uma posição, sabe? Porque na prova objetiva é complicado. Às vezes um ponto faz muita diferença, você explode ali na frente de várias pessoas. Só que tanto faz, cara. Porque se você ficar, às vezes, com uma nota um pouco abaixo do esperado, e você for para a redação e tiver uma nota muito alta em redação, você passa na frente de todo mundo. Então, eu recomendo que você mergulhe também, é claro, no nosso curso de redação, que você que é do Acesso Ouro e do Acesso VIP tem acesso. Inclusive, lá, eu sempre libero para vocês os replays das nossas mentorias de redação. Só que, é claro, eu recomendo mais ainda que todo mundo, assim que possível, faça um upgrade para o nosso mundo VIP aqui do Aprovação Ágil. Porque aí você pode participar ao vivo das mentorias de redação, você pode tirar as dúvidas com o professor Daniel Vícola, e também você pode, é claro, ter as correções prêmios de redação. Nós temos um serviço que é totalmente diferenciado, não existe nada parecido no mundo dos concursos, que é a correção prêmio. O professor mesmo, esse daqui, o Daniel Vícola, não é aquela correção facabundinha que você deve ter visto já pelo mercado aí, tá bom? É a correção com o professor Daniel Vícola, que vai fazer você virar uma metralhadora de pontos na redação. É uma correção prêmio por mês, mas isso daqui é um benefício exclusivo para a galera do VIP, e no VIP nós normalmente temos vagas limitadas. Se você quiser entrar no VIP, quiser saber mais, manda uma mensagem, a gente sempre deixa aqui o atendimento, principalmente do WhatsApp, que é mais rápido com a nossa equipe, e fala que você já é de um dos cursos da Aprovação Ágil, que você quer entrar no VIP, porque lá nós temos vagas limitadas por causa da mentoria, mas a prioridade é de quem já tem algum curso. Não se esqueça de falar isso, porque senão você entra na lista geral e às vezes demora um pouco ou bastante para entrar no VIP, tá bom? Pelas mentorias não tem como colocar todo mundo. E uma pergunta que acontece, e se aparecerem outras oportunidades no caminho, cara, Gustavo, estou estudando aqui para o banco, para a Caixa Econômica, o concurso, sei lá, às vezes enroscou, ou então eu estou entre um concurso e outro aqui, e aparece um grande concurso, sei lá, como um TJ, como um INSS, Polícia Federal, um cargo de nível médio nacional também, dá para aproveitar? Dá, porque com essa base que você está montando aqui, eu presto atenção, todos os conteúdos das matérias básicas, você nunca mais vai sofrer. Você, inclusive, pode abrir mão, se você está muito bem nesses conteúdos, numa reta final para esses concursos, só para focar no conhecimento específico. Isso daqui é o grande segredo para você ter múltiplas aprovações. Claro, você vai aproveitar as oportunidades de banco, que pode ser a sua prioridade a partir de agora, e você pode aproveitar grandes oportunidades de concursos parecidos, que você vai utilizar essa base aqui. com esse conhecimento que você vai ter aqui de matemática, de matemática financeira, de probabilidade, nas provas de exatas, dificilmente você vai ter problema. Informática você já domina, português você já domina, e você tem a técnica do estudo, que eu ensinei para você aqui. Então, você vai conseguir evoluir em todas as matérias de qualquer concurso, e vai chegar muito bem. E aí, inclusive, para você ter acesso a todos os conteúdos desses grandes concursos, eu recomendo que você entre no VIP. Se você é do Acesso Ouro, você terá todas as ferramentas para todos os concursos de nível médio, os grandes concursos que nós colocamos aqui. No VIP, você tem, além do nível médio, nível superior. E, claro, no VIP, você tem a correção, o prêmio de redação, e as mentorias comigo também, eu te ajudo na parte estratégica, todas as semanas, e também as mentorias com os experts do Aprovação Ágil, que você pode entrar e tirar todas as suas dúvidas com eles. Mas, de novo, reforçando aqui, o VIP tem vagas limitadíssimas, não se esqueça, se você quiser entrar na lista de espera do VIP, mande mensagem aqui pelo aplicativo, no último módulo do curso, sempre tem ali um ícone do WhatsApp, e fale sempre que você é de algum curso aqui do Aprovação Ágil, porque aí você entra numa lista prioritária, não se esqueça de fazer isso, tá bom? E aproveite, gente, porque esses grandes concursos aqui vão mudar a sua vida. Para você ter uma ideia, aqui na caixa, há pessoas que ganham mais de 30 mil reais por mês, tem uma carreira muito boa lá dentro, para você que quer se dedicar, e para você que aprendeu essas técnicas aqui, você vai evoluir muito rápido no trabalho, porque você vai aprender tudo o que você precisa para o seu trabalho também, com velocidade acima da média. Pode confiar que não tem erro. Fechado? Se você tiver alguma dúvida, claro, pode mandar aqui, vai ser um prazer eu te atender, e também a equipe especializada do Aprovação Ágil vai te ajudar naquilo que for necessário, e claro, continue vendo os outros módulos, porque você vai aprender passo a passo como se organizar, como estudar cada matéria, eu tenho certeza que você vai chegar voando nesse concurso, a gente se vê em breve. E aí, gostou desse vídeo? Tenho mais um presente para você, você pode clicar aqui no link da descrição, e baixar grátis o cronograma completinho para esse concurso da Caixa Econômica Federal, que está muito próximo. Então, não deixe de aproveitar essa grande oportunidade, porque vai ficar disponível por pouco tempo. E claro, gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, não se esqueça, não gostou? Deixa sua descurtida e me conte porquê, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos, e também, muito importante, siga o Arroba Bitolei em todas as redes sociais, tenho certeza que você vai gostar, tem muito conteúdo exclusivo para vocês por lá. Um abraço e a gente se vê em breve.